Pessoal, todos os dias eu tiro o período da manhã aqui pra responder os comentários. E olha só o comentário que teve hoje de madrugada. Fala Samuel, beleza? Fui financiar uma moto e fui negado. O atendente disse que era score baixo. Como consultar e como aumentar o score? Por incrível que pareça, eu recebo todos os dias muitas perguntas, mais ou menos dessa forma, relacionadas a esse tema. Como consultar, como aumentar, o que fazer pra ter um score de 900 pontos? E hoje eu vou te passar exatamente o que você precisa fazer pra consultar e aumentar a sua pontuação de score. Fala pessoal, beleza? Pra você que não me conhece, o meu nome é Samuel. E eu gravo vídeos aqui pra internet desde 2019. Eu sempre falo sobre score, milhas aéreas, cartões de crédito, bancos digitais, tudo relacionado a esse mundo. Uma coisa eu posso te afirmar que eu consigo te ajudar nesse mundo de score. E desde 2019 pra cá, muitas coisas mudaram nessa questão de score. E por isso eu sempre tô atualizando e gravando novos vídeos aqui pra você. E pra você que é novo por aqui, já deixa seu like, deixa um comentário, se inscreva no canal que é muito importante. E também ativa as notificações pra que o YouTube sempre notifique você quando eu poste novos vídeos. Todas as semanas tem informações muito importantes aqui que podem te ajudar na sua jornada. Caso você queira acompanhar de forma mais dinâmica os assuntos em tempo real, tem o meu perfil do Instagram aqui, que lá você pode ficar por dentro de tudo isso todos os dias. Bom, pra responder a primeira pergunta é muito simples. Como que você pode consultar a sua pontuação de score? Basicamente aqui nós temos três birôs de crédito, quatro na verdade, só que um deles só é possível acessar através do navegador. Inclusive já gravei um vídeo falando somente sobre o COD, que é o birô de crédito dos principais bancos do Brasil. Mas pra você acessar a sua pontuação de score, basta você baixar o aplicativo do Serasa aí no seu smartphone, fazer o cadastro que você já vai ter acesso à sua pontuação de score. Inclusive eu tenho os três aplicativos aqui ó, Consumidor Positivo, Serasa e o SPC Consumidor. Eu vou começar pelo Serasa aqui, que é o mais conhecido. Depois que você baixar, basta você fazer seu cadastro, e-mail e senha. Quando você faz o seu cadastro na página do Serasa, você vai cair nessa tela aqui. Lembrando que eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que o Serasa atualize o aplicativo e a interface vai estar diferente. É só pra que você entenda o conceito da coisa. Então essa é a tela inicial do Serasa, inclusive agora ele tem tipo uma carteira digital. Na minha opinião não vale a pena utilizar. O mais importante aqui pro vídeo é a pontuação de score. A minha pontuação tá excelente, ou seja, 898 pontos e o máximo são 1000 pontos. Mas basicamente ninguém chega a 1000 pontos. Pra pessoa que tem acima de 750 pontos já está ótimo, você já consegue ótimos limites de crédito. Pra você ver mais alguns detalhes, você clica nessa setinha aqui. E aqui na parte de baixo, ó, composição da pontuação. Você pode ver que no Serasa aqui eles dividem em quatro partes. Categoria crítica, ruim, boa e excelente. E aqui você pode ver vários detalhes da sua situação atualmente, ó. Consulta o CPF, tá excelente. Compromisso com o crédito, excelente. Dívidas e pendências, excelente. E evolução financeira aqui tá boa. E aqui já vem uma das dicas mais importantes pra que você mantenha a sua pontuação de score alta. Ou principalmente que você não perca a sua pontuação de score, que talvez você levou alguns anos aí pra conquistar. Nessa parte de pesquisa, o CPF funciona dessa forma. Todas as vezes que você vai pedir um financiamento, um empréstimo pessoal, um cartão de crédito, ou vai abrir conta num banco, seja banco digital, banco tradicional, esses bancos, essa financeira, ela vai pesquisar sobre você. E essa pesquisa que os bancos fazem, faz a sua pontuação de score baixar, entendeu? Porque o mercado funciona dessa forma. Se você tá à procura de crédito, o seu risco de inadimplência aumenta. Agora, a pessoa que não tá na procura de crédito, o risco de inadimplência dela não está aumentando. O sistema funciona dessa forma. Um erro muito comum, que eu já até contei num outro vídeo aqui. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui, que ele foi numa cidade grande, vizinha da minha aqui, pra comprar carro. E ele foi em várias lojas diferentes fazer simulação de financiamento. A cada simulação que ele fazia de financiamento, ele perdia muita pontuação de score. Então, ele fez várias simulações no mesmo dia, perdeu muita pontuação de score, e acabou nem fechando o financiamento. Só foi por curiosidade. Esse é um dos principais erros aqui, que a maioria dos brasileiros cometem, infelizmente, por falta de conhecimento. Só faça a simulação de um cartão de crédito, ou de uma conta, ou de repente de um financiamento de veículo, se você realmente vai fechar aquele negócio. Porque o que faz a sua pontuação de score cair, não é você fechar aquele financiamento, e sim o banco consultar sobre você, entendeu? Quando você faz a simulação, não importa se você fecha ou não aquele financiamento, a consulta já foi feita. Então, você vai perder a sua pontuação de score. Então, além de você pagar suas contas em dia, manter seus dados atualizados, que eu já falo há mais de quatro anos para vocês, a principal dica é o seguinte, não fique fazendo consultas, a não ser que você realmente vai fechar aquele negócio de financiamento, compra e etc. O impacto negativo dessa consulta, não depende se você fecha ou não aquele financiamento, entendeu? Do ponto de vista aqui da pontuação de score, não importa se você fecha ou não aquele financiamento. O que importa e te atrapalha, é você fazer essa consulta, entendeu? Essa simulação do financiamento. Outro aplicativo, assim como eu disse, é o Positivo Consumidor. Eu já tenho o meu cadastro aqui, tenho o reconhecimento facial. Você vai ver que a minha pontuação de score também está bem acima da média. 931 pontos e o máximo é 1.000 também aqui no Consumidor Positivo. E o último birô de crédito que você pode fazer o seu cadastro é o SPC Consumidor, que também a minha pontuação de score está bem alta, em 983. Então, eu já te mostrei aqui três birôs de crédito que você pode consultar para ver como está a sua situação. Inclusive, aqui no SPC Consumidor, se você tiver alguma dívida, às vezes você esquecer algum boleto, alguma fatura de cartão, você já vai conseguir ter acesso clicando aqui onde está escrito para mim que eu não tenho nenhuma pendência, nenhuma dívida. Tá, aqui eu já te falei então como você pode consultar a sua pontuação de score no Serasa, no Consumidor Positivo e no SPC Consumidor. Você também pode acessar através do código, é a mesma lógica, só que daí você tem que acessar ou pelo navegador do seu smartphone ou pelo computador. É a mesma lógica, basta você criar o seu cadastro, você vai acessar lá e já vai ter acesso à sua pontuação de score. Inclusive, vou até te mostrar do lado aqui, acabei de acessar a minha conta, é consumidor.cod.meuhistórico. Você pode ver que a minha pontuação está em 939, também é uma pontuação ótima. Aqui a gente consegue ver o histórico de pagamentos dos cartões de crédito que eu tenho, por exemplo, está faltando alguns na verdade, e o registro de consultas aqui. Inclusive, veja bem aqui, Zurique Seguros. A consulta foi feita no dia 8 do 12 e já vou te explicar por que isso é importante aqui. Então a pontuação do Cod está aqui, basta você acessar esse site, coloca todos os seus dados certinho, o seu CPF, que você vai poder estar acessando o seu histórico do Cod. Então são quatro birôs de crédito que você pode fazer a consulta. Agora vem a questão de você aumentar a sua pontuação de score. Assim como a gente viu o comentário do seguidor aqui do canal, ele tentou fazer o financiamento de uma moto e foi reprovado, e o lojista disse que a questão principal foi a pontuação de score. Nem sempre é isso, mas vamos supor que realmente seja a pontuação de score dele que impossibilitou do banco fazer a aprovação daquele financiamento. E utilizando a mesma lógica da consulta, onde você vai pedir um financiamento e a sua pontuação de score cai, existe um tipo de consulta que ajuda a fazer a sua pontuação de score subir, que é a consulta de seguradoras. Todos os anos eu fecho o seguro do meu carro, e sempre em dezembro, onde vence o seguro, eu faço algumas cotações de seguro e fecho no mais barato na maioria das vezes. Justamente nesse período, todos os anos, a minha pontuação de score ganha vários e vários pontos. A consulta de um cartão de crédito é ruim, porque ela aumenta o seu risco de inadimplência. Agora, a consulta de seguros é como se você fosse uma pessoa precavida com o seu patrimônio, responsável, e isso o sistema entende como algo positivo, entendeu? Então se você, de repente, puder fazer uma simulação de seguro do seu automóvel, ou de repente algum outro bem que você tenha, pode sim te ajudar muito a ganhar vários pontos de score. Na mesma lógica que somente a simulação de um financiamento faz a pontuação de score cair, somente a simulação de um seguro também faz a pontuação de score subir, entendeu? Porque é a consulta que mexe na sua pontuação. Só que agora tem algo mais importante ainda que eu sempre falo aqui para vocês. Mais importante ainda do que a pontuação de score nesses birôs de crédito é a sua pontuação de score dentro dos bancos, que é chamado de rating. Rating nada mais é do que uma pontuação que o próprio banco te dá para cada usuário daquele banco para te classificar entre um bom ou um mau pagador. Só que no banco, a lógica é a mesma. É uma forma de classificar a pessoa. Só que nos birôs externos, ou seja, SPC, Serasa, Quad, etc., você é classificado em uma pontuação que vai de 0 a 1.000. Já nos bancos, você é classificado em letras, que vai de A a F. Sendo que, para as pessoas que estão na ABC, você está na fase de aprovação. Já para aquelas pessoas que estão na DEF, você está na fase de reprovação. Então, basicamente, essas pessoas não vão conseguir linha de crédito, entendeu? Então, às vezes, você está com a sua pontuação de score alta no birô aqui, assim como a gente viu, só que lá naquele banco que o lojista foi fazer a simulação de financiamento, a sua pontuação está no D. Então, você não vai aprovar. Então, muitas das vezes, é mais importante que você vincule e crie um relacionamento com o banco que você pretende conseguir linha de crédito do que você foque na sua pontuação de score. E eu já aplico essas estratégias aqui há vários e vários anos. Antes mesmo de eu começar a gravar conteúdo aqui para vocês. Para você sair da parte D aqui e chegar na parte B, onde você consegue aprovar muitas coisas, só existe um caminho para isso, que é você criando relacionamento com aquela instituição. Atualmente, todos os bancos que eu trabalho aqui, eu estou na parte A ou B, mais ou menos. Essa informação, infelizmente, os bancos não compartilham conosco e a gente só consegue saber entendendo a movimentação daquele relacionamento. Por exemplo, se eu entro num banco, sempre está lá a linha de crédito para mim, significa que eu estou no perfil de aprovação. Se eu peço um cartão de crédito, sou reprovado, não tenho limite de cheque especial, não tenho limite pré-aprovado, significa que eu não estou na parte de aprovação. Todas as contas de banco que eu tenho hoje estão me oferecendo limite de financiamento de veículo, de imóvel, até empréstimo pessoal. Por exemplo, no Itaú, tem limite lá de R$300 mil para financiamento de veículo. Já na minha conta do Bradesco, que eu tenho há menos tempo, está lá R$350 mil para fazer financiamento de imóveis. No Bank, por exemplo, eu tenho R$15 mil de limite de empréstimo pessoal. Fora os cartões de crédito que eu tenho. Então, para você se manter na categoria ABC dos bancos, você tem que focar no relacionamento. E como você pode fazer isso? Tornar aquele banco seu principal, fazer transferências, saques, pagar todas as suas contas e boletos através daquela conta, concentrar a renda da família naquela conta, utilizar o máximo possível o cartão de crédito com responsabilidade. Então, essas são as maneiras que você pode aumentar o seu rating, que nada mais é do que a pontuação de score, só que da parte interna dos bancos. Então, de forma bem resumida aqui, pessoal, se eu não tenho conta naquele banco, a pontuação de score é importante, porque o banco pesquisa nesses birôs externos como que está a minha situação. E eu já te expliquei como que você pode aumentar a sua pontuação de score. Pagar sempre as contas em dia, manter seus dados sempre atualizados, evitar o máximo possível fazer consultas negativas, que seria de financiamento, empréstimo, cartões de crédito, etc. E a consulta positiva seria de seguradoras. Beleza. Depois que você já tem conta naquele banco, o que mais importa é o rating, você só consegue isso criando relacionamento. O rating é dividido em letras, que vai dar A até F. Se você tiver até a C, você consegue aprovação. Quanto mais próximo do A, você tem melhores linhas de crédito. Se você tiver abaixo do D ali, você não vai conseguir aprovar basicamente nada. Então, por isso que tem pessoas que, mesmo com a pontuação de score alta, não conseguem limites de crédito. Bom, esse vídeo aqui eu tenho certeza que foi uma aula. Tem muitas pessoas aqui na internet que estão cobrando, deixando o link de afiliado e cobrando para passar essa informação que eu passei de graça aqui para vocês. Então, a forma de você me retribuir é deixando um like, deixando um comentário, compartilhando no seu grupo de família para que esse vídeo chegue a mais pessoas e o YouTube comece a entregar meus vídeos. Não estou te vendendo nada, não tem link de afiliado. Realmente, o vídeo aqui foi para te ajudar a conseguir linhas de crédito. Se você não entendeu muito bem, volta e assiste novamente com papel e caneta na mão, porque as informações que eu passei nesse vídeo aqui eu tenho certeza que podem te ajudar. Eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo o que eu te passei aqui, na próxima vez que você for tentar fazer um financiamento, você vai ser aprovado. Agora, tem um detalhe. Se você já tem cartão de crédito e não consegue aumentar o limite, eu tenho um vídeo aqui que eu passo 7 dicas do que você deve fazer para aumentar muito o limite do seu cartão de crédito. Se inscreva no canal, ative as notificações, fica com Deus e até o próximo vídeo.